Por que brasileiros e argentinos estão migrando para o Uruguai? Em números absolutos, o Uruguai pode parecer pequeno em comparação, mas ao analisarmos números proporcionais, vemos que o menor país de língua espanhola da América do Sul ganha do Brasil e da Argentina em várias métricas. Não é à toa que, de acordo com o Itamaraty, entre 2016 e 2018 houve um aumento de 38% na imigração de brasileiros para o Uruguai. Em 2020, o novo presidente do país anunciou mais medidas para facilitar a imigração. Não só de pessoas que fogem de seus países devido a crises humanitárias, como cubanos e venezuelanos, mas também para investidores, empreendedores e pessoas de alta renda que buscam um país com maior estabilidade política, econômica e jurídica. E nesses três quesitos, o pequeno Uruguai é um gigante comparado com o Brasil e a Argentina. No vídeo anterior sobre o Uruguai, eu mencionei que, enquanto as medidas políticas da Argentina criam lágrimas, o Uruguai vem de lenços. Não só para nossos irmãos argentinos, mas também para brasileiros. Quais são os fatores que fazem com que o Uruguai consiga atrair argentinos e brasileiros de alta renda? Será que o Uruguai seria um destino de imigração interessante para você? Descubra tudo isso e mais aqui nesse vídeo. E antes de continuar o vídeo, uma pergunta. Você se sente inseguro no Brasil? Eu não me refiro à violência dessa vez, mas sim à insegurança devido à instabilidade política, jurídica e econômica. E o quanto tudo isso afeta o nosso poder de compra e a taxa de câmbio. Se você se preocupa com essas coisas, você não está sozinho. Há muitos brasileiros que pensam em migrar para outro país, buscando novas oportunidades em jurisdições, digamos, não tão caóticas devido a essa insegurança. É por isso que eu faço parte da Organização Brasileiro Sem Fronteiras, que pode te ajudar a migrar ou investir em países como o Uruguai. Mais informações no final do vídeo e no link na descrição. Bem, tradicionalmente, nessa parte do vídeo, eu falaria sobre geografia e depois sobre história. Mas em 2021, eu já fiz um vídeo sobre o Uruguai, onde eu abordei fatos históricos e geográficos. Neste vídeo, vamos focar no aspecto do país que eu não explorei anteriormente. Estamos acostumados a ouvir que o Uruguai é um país caro. Mas então, por que tantas pessoas querem ir para lá? Com certeza não é apenas pelas suas paisagens bonitas. Então, o que esse país tem de tão atrativo? Será que vale mesmo a pena? Nos últimos anos, o número de brasileiros que estão vivendo fora do país é de 4,2 milhões, de acordo com o Ministério de Relações Exteriores. E, surpreendentemente, um dos destinos escolhidos é justamente o Uruguai. Existe uma boa explicação para isso. Uruguai é o país mais fácil para um brasileiro migrar. Não só pela proximidade geográfica, cultural e linguística, mas também por fazer parte do Mercosul e logo ter menos barreiras burocráticas. Só em 2019, houve um aumento de 29% nos pedidos de residência legal ou fiscal, de brasileiros que estão deixando o país por questões políticas e ou econômicas. Pegando esse gancho, o governo uruguaio implantou políticas de incentivo para facilitar a entrada de novos residentes, visando o crescimento econômico e novos investimentos. Daqui a pouco eu falo mais sobre esse assunto. Aqui vão alguns dados. Numa visão geral, o Uruguai possui uma economia aberta, sem controles cambiais, como a Argentina, tendo uma exportação agropecuária como uma de suas principais fontes de renda. E apesar de sua moeda local ser o peso uruguaio, 80% dos depósitos bancários realizados no país são feitos em dólar ou euro, assim como grande parte dos negócios. Um real compra atualmente um pouco mais de oito pesos uruguaios. Mas não pense por um segundo que você ficará oito vezes mais rico no Uruguai. Se você já viu meu vídeo sobre a Islândia, já sabe que ter na sua carteira uma nota com o número 10, 100 ou 1.000 não quer dizer muita coisa. O que conta realmente é o salário local e o custo de vida, ou seja, o tal poder de compra que eu cito em todos os vídeos. Se você for para o Uruguai com reais para converter, sentirá que Montevideo é cerca de 20% a 30% mais cara que São Paulo. No entanto, se você arrumar um emprego no Uruguai, verá que o salário mínimo deles é 75% maior que o nosso. Em 2021, o valor do salário era de 17.930 pesos uruguaios, o que dá um pouco mais de 2.200 reais, ou seja, mais que o dobro do salário mínimo de 1.100 reais do Brasil. Uma outra observação importante é que, apesar do salário mínimo ser esse, a média salarial fica em torno de 26.500 pesos, ou seja, pouco mais de 3.000 reais. Ok, então você ganha mais, porém gasta mais. Então, no final das contas, vale a pena? Considerando o salário e custo de vida local e aplicando o PPC per capita, vemos que o poder de compra deles é cerca de 34% maior que o nosso. O Uruguai também fica na frente da Argentina nessa métrica. Ok, o poder de compra do Uruguai pode ser um pouquinho melhor que o do Brasil, mas não é nada impressionante comparado com países europeus de renda média, como Portugal ou Polônia. Isso pode até impactar a decisão de quem vai para o Uruguai para receber um salário local, mas não afeta tanto a vida do empreendedor, investidor ou aposentado. E falando em investidores, o Uruguai é conhecido por ter uma lei de sigilo bancário muito rígida, tendo a privacidade financeira protegida por lei e só podendo ser compartilhada em casos de pensão alimentícia, crimes ou fraude fiscal. Mas então, o Uruguai é um paraíso fiscal? Apesar do sigilo, da facilidade em se adquirir uma residência fiscal, das taxas serem muito convidativas e até mesmo de já ter levado o nome de paraíso fiscal, o Uruguai não quer ser taxado como um. E ainda falando sobre negócios, a privacidade financeira, a estabilidade política e as zonas francas são as oportunidades perfeitas para que empreendedores invistam no país atrás de um comércio livre de impostos e, de quebra, ainda estimulem o crescimento econômico. Atualmente, apesar do pequeno tamanho, o Uruguai possui 11 zonas francas. Sair do seu país de origem e se mudar para outro não é uma decisão tomada da noite para o dia. E as questões que levam uma pessoa a se tornar um expatriado são as mais diversas. Política, economia, qualidade de vida, educação, acesso à saúde, possibilidade de investimento e por aí vai. E normalmente, quando se pensa em morar fora do Brasil, países mais desenvolvidos geralmente são os que vêm à cabeça. Então é de se espantar um pouco que haja essa movimentação tão crescente de pessoas que estão trocando o Brasil pelo Uruguai. Um país tão pequeno e tão mais caro. Mas por que será? Aqui vão algumas considerações de quem migra para o Uruguai. Segurança, o índice de homicídio no Uruguai é menos que a metade do brasileiro. Ou mais de três vezes menor que o índice de homicídio do estado de Alagoas, que tem uma população comparável. Baixa corrupção, o Uruguai é o segundo país com menos corrupção em toda a América, ficando atrás somente do Canadá em 2022. E claro, com menos corrupção, há também menos desperdício de impostos. Saúde. Já que o imposto é obrigatório, o mínimo que se espera é ter um retorno. O Uruguai é o segundo país da América Latina, com o maior número de médicos por habitante. Esse retorno dos impostos é visto também na educação, da infância até o nível superior. Estabilidade política. A inflação está sob controle e, de acordo com o índice de Gini, há menos pobreza e desigualdade no país. E a economia recebe muitos incentivos ao desenvolvimento dos setores industrial e do turismo. Além disso, a estabilidade geral do país e o câmbio flexível atrai investimentos internacionais que proporcionam o crescimento da economia. Uruguai é um país que agrada tanto pessoas mais conservadoras como também pessoas mais liberais nos costumes. Por exemplo, no Uruguai, o aborto é permitido, casamento homossexual também, o país é o menos religioso da América Latina e você ainda pode consumir cannabis de forma recreativa legalmente. Mas, ao mesmo tempo, portar uma arma legalmente é bem menos burocrático no Uruguai. De fato, o país fica em primeiro lugar na América Latina e em oitavo lugar no mundo no ranking do porte de armas por civis. E, claro, lá você tem mais liberdade econômica, ou seja, liberdade para ganhar dinheiro e mais segurança para investi-lo. E quanto custa viver no Uruguai? A média de custo mensal para uma pessoa viver bem no Uruguai fica em torno de 28 mil pesos por mês. Sem contar o aluguel, que varia de acordo com a cidade ou região escolhida. E graças ao acordo entre Brasil e Uruguai, desde 2017 o país não exige mais visto de brasileiros para a permanência de mais de 90 dias. Ou seja, é um processo muito menos burocrático ir morar no Uruguai, em comparação a outros países sul-americanos. E, para isso, conta-se com dois principais tipos de residência. No Uruguai, como em qualquer país, existem dois tipos de residência, a legal e a fiscal. E você pode obter as duas, ou apenas uma delas. A diferença entre elas é que, na residência legal, a pessoa ganha o status de morador com domicílio. É a tão conhecida migração. E, na residência fiscal, a pessoa passa a ser um pagador de impostos no país. O migrante que escolher viver no Uruguai, consequentemente, obterá as duas. Porém, o investidor que quer apenas aproveitar os benefícios fiscais que o país oferece, pode escolher obter somente a residência fiscal, sem a residência legal. A residência legal dá o direito de entrada, saída e permanência por tempo indeterminado no país. Além de todos os documentos necessários para você trabalhar e ser praticamente um cidadão do país. Para se qualificar para a residência legal, você deve contratar um escritório especializado, entrar no país pelas vias legais, como turista, e iniciar o processo. Em dois meses, você já terá a sua residência legal permanente, podendo fazer praticamente tudo que um uruguaio faz, como trabalhar, abrir contas em bancos, abrir empresas, sair e entrar do país e permanecer nele quanto tempo você quiser. Uma vez obtida a residência permanente, não há exigência de permanência mínima no país. O status de residente permanente só pode ser perdido se o residente permanecer fora do Uruguai por três anos ou mais. Já a residência fiscal é a obrigação de pagar impostos no país. Para solicitar a residência fiscal no Uruguai, um dos requisitos é o tempo de permanência. Cada país tem uma tributação diferenciada e muitos brasileiros procuram mudar seu domicílio fiscal para aproveitar dos benefícios do Uruguai, os quais o Brasil não proporciona. Desta forma, a residência fiscal pode ser obtida através da permanência no Uruguai por mais de 183 dias no ano civil, devido ao cálculo de ausências esporádicas, e entre 140 e 150 dias efetivos, se esses forem consecutivos. Existem outras maneiras de você obter a residência fiscal no Uruguai, principalmente se você é um investidor e não deseja passar meses do seu ano no país. Vamos ver algumas formas. 1. Investimentos em imóveis com um valor superior a 395 mil dólares. E aí você só precisa ficar 60 dias por ano no Uruguai. 2. Investimentos em imóveis com um valor superior a 1 milhão 690 mil dólares. E aí você nem precisa permanecer no Uruguai para manter sua residência fiscal. E há também uma terceira opção, investimento direto ou indireto de 1 milhão 690 mil dólares. Esse investimento pode ser feito em um negócio que vai gerar pelo menos 15 novos empregos. Ok, eu sei que esses valores não são para qualquer um, mas o fato é que há muitos argentinos, brasileiros e até cidadãos de países mais desenvolvidos investindo e comprando propriedades no Uruguai. O que vai de encontro ao título de um vídeo recente que eu publiquei. Por que pessoas de países ricos estão migrando para países emergentes? Em resumo, quem depende de um salário migra para países mais ricos. Mas, para quem não depende mais de salário, o caminho inverso muitas vezes é o mais interessante. Benefícios de obter a residência fiscal no Uruguai. Há várias razões para que estrangeiros estabeleçam residência fiscal no Uruguai. 1. Você ganha uma isenção fiscal de 11 anos. A pessoa física não paga imposto sobre a renda obtida no exterior durante esse período. 2. No 12º ano, você passará a pagar impostos, mas apenas sobre juros e dividendos, a uma taxa de 12%. 3. Rendimentos de imóveis no exterior ou capital gains, de bens imobiliários e ativos financeiros no exterior, não serão tributados. 4. Uruguai não tributa a posse de ativos no exterior. 5. Quem possui uma sociedade limitada uruguaia só paga impostos sobre a renda de fontes nacionais. Mas não quando essa tiver sido produzida no exterior. Assim como os trabalhadores autônomos, que também estarão isentos de impostos caso recebam sua renda de fontes internacionais. 6. Uruguai ocupa a posição 101 no ranking da facilidade de fazer negócios. Não é o melhor dos mundos, mas ainda assim está bem à frente do Brasil. O processo para a cidadania uruguaia é relativamente simples. Basicamente, 5 anos após conseguir sua residência permanente, o residente pode solicitar a cidadania, desde que tenha estabelecido residência uruguaia, tenha conexões permanentes no país e não tenha ficado mais que 6 meses consecutivos fora do Uruguai. Esse tempo diminui para 3 anos para casais ou famílias. O Uruguai permite dupla ou múltipla cidadania. E o passaporte uruguaio é particularmente interessante para jovens de até 30 anos, já que o Uruguai tem muitos acordos de Working Holiday Visa com vários países. Pois é, pessoal, há muitos que dizem que o Uruguai é a Suíça da América Latina. O que não é verdade para quem precisa arrumar um emprego e receber um salário local, mas pode sim ser verdade para quem é investidor, já que, de fato, a estabilidade política e jurídica do Uruguai fazem dele um país digno desse título. E aí, você está cansado do caos tributário do Brasil, da dificuldade de empreender e da insegurança jurídica e institucional? Você acha que o Uruguai pode ser uma boa ideia para você? Então faça como eu fiz e torne-se também um Brasileiro Sem Fronteiras. A Organização Brasileiro Sem Fronteiras é uma empresa de consultoria especializada em internacionalização, proteção patrimonial e investimentos no exterior. Eles oferecem estratégias financeiras, tributárias, migratórias e geográficas para brasileiros migrantes, empreendedores e investidores internacionais que procuram reduzir suas cobranças de impostos, diversificar, proteger e aumentar suas riquezas no exterior e se tornar cidadãos globais. Saiba como migrar ou investir no Uruguai. Clique no link abaixo na descrição do vídeo. E aqui estão dois vídeos relacionados. Por que brasileiros e americanos estão migrando para o Panamá? É só clicar e assistir. Ou então esse outro vídeo aqui sobre por que pessoas de países ricos estão migrando para países mais pobres. Muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo.